Hoje a gente vai conhecer a história da Maria Lúcia. Ela tem 39 anos e seis irmãos. Cresceu junto com eles, todos numa mesma casa, com a mãe e com o pai. Mas ela sempre foi tratada diferente pelo pai e nunca entendeu várias piadas também dos irmãos por não parecer tanto com eles, a aparência ser um pouco diferente. Quando ela tinha 28 anos, no meio da separação dos pais, o pai chegou para ela e disse, você não é minha filha, nem precisa pedir bênção para mim. E desde esse dia, a Maria Lúcia quis tirar essa prova. Quis realmente saber se ela é filha ou não do pai. A mãe garante que é, mas a Maria Lúcia precisa ter essa certeza. Não é isso, Maria Lúcia? É isso, é verdade. Gostaria de saber mesmo se ele realmente é meu pai, né? Para acabar essas piadinhas e também para ter certeza, tanto na minha cabeça como na cabeça dele, né? Quando você questionou sua mãe sobre isso, o que ela fala? Ela me garante que ele é meu pai. Apesar de tudo, de ter vivido uma vida dessa forma, sendo tratada diferente, se sentindo diferente, dentro do seu coração, o que você sente? Revolta, né? Eu fico muito triste com isso. Abandono, falta de carinho do lado da parte do meu pai. Então, assim, eu sou afastada um pouco da família, não vivo, não pertenço a nenhum grupo de família, não estou presente em festa de família, exatamente por causa disso. A Maria Lúcia já está dentro da sala para fazer a coleta do material genético, já está com o pai e com a mãe. A gente vai entrar aqui para acompanhar e preservar, claro, a imagem dos dois genitores. É tudo muito rápido e simples também, ainda mais quando se tem o pai e a mãe presentes para fazer essa coleta. A gente vai fazer um DNA de paternidade, né? Mas a mãe vai estar participando para a gente liberar o resultado mais rápido, porque todo mundo nasce com 50% de DNA da mãe e 50% do pai. E a mãe participando, esse resultado sai mais rápido para vocês. E média, quanto tempo? Em três a quatro dias úteis. E as chances, muita gente se pergunta, né? Existe alguma chance de erro ou qual que é a porcentagem? É um exame seguro? Não existe margem de erro, tá? Para exame de DNA, principalmente porque está fazendo diretamente com o suposto pai. Então, não existe margem de erro. Como está o coração e a expectativa? É, está acelerado, né? A expectativa é de que sejam coisas boas. Boa sorte, tá? Pois é, isso tudo vai acabar e o resultado é aí. Nos estúdios do Balanço Geral. A Maria Lúcia está comigo aqui. Tudo bem, Maria Lúcia? Estava tristinha vendo a reportagem. Isso te machuca muito? Muito. Muito. Também com a gente aqui, o Cairo do Laboratório Biocromo. Tudo bem, Cairo? Boa tarde. Tudo ótimo, boa tarde. Muito obrigado aqui pela participação. Me explica o seguinte. Ali, participaram da coleta o homem que você acredita que é o seu pai e a sua mãe biológica, né? Isso. Agora, a sua mãe diz o que para você? Ela fala que ele é meu pai. Ela garante que ele é o pai? Garante. Vocês são seis filhos que ele tem? Seis. Só você que ele renega? Só. Por quê? Houve uma história antes, né? O quê? Que história? É que o meu pai era casado, ele se divorciou dessa esposa. Logo, ele conheceu minha mãe. Teve uma filha, né? Que é a minha irmã mais velha. E depois disso, ele traiu minha mãe com a ex-esposa dele e teve um filho com ela. Aí, depois disso, minha mãe teve mais um filho. Aí, logo ele descobriu, né? Minha mãe descobriu que ele tinha esse filho, né? Que estava fora do casamento. E aí, eu acho que logo, porque assim, logo ela apareceu grávida de mim. E aí, ele acha que ela pode ter tido um ciúme aí, né? E traído. E ele acha que eu não sou filho. Você acha, então, que a sua mãe, ao descobrir a traição do seu pai, ela teria traído o seu pai também como forma de vingança? Ele acha. Ele acha isso? É, ele acha. Mas ele fala isso pra você? Não, ele falou sim pra mim um dia, já depois de muitos anos, né? Que ele não era meu pai. Mas o que tem de diferente? Como é que ele trata você diferente dos outros filhos dele? Assim, ele não me trata com carinho, né? Ele não me tratava com carinho. Hoje já é bem diferente, mas ele não me tratava com carinho. É, igual os outros filhos, ele fala assim, ah, meu, é, fulano de tal é o filho que eu mais gosto. Assim, então, assim, nunca me tratou com carinho. Explica uma situação, por exemplo, que você percebeu claramente que você estava sendo discriminada ali por ele. Minha tia me revelou algo que me levou a isso, né? O quê? Ela falou assim que quando eu era pequena eu tive uma doença, né? E a minha mãe morava na fazenda e era uma doença grave. Aí minha mãe falou assim, leva ela no hospital, Tony, porque senão ela vai morrer. E aí ela pegou e falou assim, ele falou assim, não, aqui tem muita terra, se morrer em terra aqui mesmo. Aí assim, minha tia falou, jurou que quando eu crescesse, né? Aí ela ia me revelar tudo isso. E foi, ela disse. Você tinha que idade quando você descobriu que você pode não ser filha desse homem? 29 anos. 29 anos? Cairo, uma das formas, né? Além dessa história toda, dessa suposta vingança de traição, ela diz que ela é diferente das outras irmãs. Mas normalmente isso não é, só a parte, só a semelhança não significa nada, né? Não, existe um indicativo, né? Isso pode indicar algo, mas com toda certeza somente o exame de DNA para a gente ter convicção daquilo que a gente está afirmando. Aqui está o resultado? Tá sim. Agora, vocês se falam hoje, você com esse homem que pode ser o seu pai, vocês se falam? Falamos. Como é que é? Tenta descrever para mim assim, como é que é a conversa com um homem que fala que não é o seu pai? É um pouco estranho, né? Assim, eu tenho muito carinho, muito amor pela minha mãe, assim, muita liberdade para conversar com ela já, com o meu pai, mas diferente. Agradeço o pessoal na Ilha de Edição para mim ali, ô Kelsey, por gentileza, né? Muito obrigado, pessoal da Ilha de Edição, acompanhando o caso do DNA, que está contando a história aqui da Maria Lúcia do Vale, para você que ligou a TV agora, ela, são seis, seis filhos, a mãe dela tem seis filhos, só ela, eu posso usar a palavra renegada? Ou é forte? Pode falar. É renegada mesmo? Você se sente renegada pelo seu pai? Sim. Lá no fundo do seu coração, você acha que você é ou não é filha desse homem que tenta te renegar de qualquer forma? Bom, eu acho que não, né? Pela forma que ele me tratava, né? Desde o início, mas eu gostaria que fosse. Vou fazer uma pergunta para você o seguinte, se esse exame provar que você é filha desse homem? Se esse exame provar que você é filha desse homem, você perdoa tudo que ele fez, não responde agora não. Você vai responder daqui a pouquinho, tá? De volta com o balanço geral, com o quadro DNA da verdade. Kelsey, podia ajudar a gente aí um pouquinho, Kelsey, por gentileza, tá? Só a força para a gente aí, porque eu estou querendo saber como que eu vou contar a história. Posso te dar um abraço? Pode. Posso? Posso te dar um abraço? Tá, fica aqui. É o seguinte, para você que está ligando a TV agora, a história da Maria Lúcia é a seguinte, são seis irmãos, seis irmãos. A Maria Lúcia diz que os outros irmãos, seu pai trata normal, né? Como filho dele. Sim. Só você que não? Só eu que não. No intervalo comercial, a Maria Lúcia, eu estava tentando encontrar uma forma de a gente revelar isso, mas a Maria Lúcia, posso falar o que você me falou no intervalo? Pode. Se você não quiser, não fala. Pode ficar. Pode falar. A Maria Lúcia, a mãe da Maria Lúcia, diz que o pai, o suposto pai dela, teria traído a mãe dela, e aí a mãe teria vingado essa traição com outra traição, e a Maria Lúcia seria fruto justamente dessa traição. Quando a mãe da Maria Lúcia estava grávida, esse homem, que pode, nesse exame, pode revelar se ele é ou não é o pai dela, fez um pedido para a sua mãe. Que pedido foi esse? Que ela abortasse. Que ela me abortasse. O seu pai teria pedido para a sua mãe abortar da sua gestação, Landa? Isso. E a sua mãe sempre, quando você chega para conversar com a sua mãe, o que ela fala para você? Ela admite essa traição ou não? Não, ela fala que eu sou filha dele. Ela garante? Ela dá certeza. Eu fiz uma pergunta para você no bloco anterior, Maria Lúcia. Responda bem se você quiser achar que é pertinente ou não. Se esse exame mostrar que esse homem que sempre te renegou, desde quando a sua mãe estava grávida de você, se ele é o seu pai biológico, se ele for o seu pai biológico, você perdoaria esse homem por tudo isso que aconteceu na sua vida? Sim, perdoaria. Eu já gosto muito dele. Mesmo com toda essa história, você gosta dele? Gosto. Por que, assim, que o homem te rejeita, que acha que a sua mãe, você é fruto de uma traição? Não sei, eu acho assim, de tanto eu, muitas das vezes meu esposo fala que eu mendigo muito o amor dele, né? Então, assim, de eu correr muito atrás daquilo que eu não recebo por ele, eu já sinto por ele o que ele não sente por mim, né? Hoje, ele está com quase 80 anos, é o seu suposto pai quase 80 anos, ele é... é nítido, assim, se colocar os seis filhos ali da sua mãe juntos, é nítido a forma que ele trata você diferente dos outros? Sim. Você está preparada para o resultado que está ali? Preparada, preparada, acho que não, mas quero saber. Vamos acabar com essa dúvida? Vamos. Cairo, do Laboratório Biocromo, vou até... Vou até ficar aqui abraçado com você, é o seguinte, Cairo, responda para a gente, com base no exame de DNA, é um documento científico, né? É um... é... isso é ciência. Como é que é o nome do seu suposto pai? Antônio. O Antônio é ou não é pai biológico da Maria Lúcia? De acordo com a... De acordo com a análise genética realizada entre os participantes, o suposto pai, Antônio do Vale Feitosa, é o pai biológico da filha investigante, Maria Lúcia do Vale Feitosa de Jesus. O Cairo vai te entregar esse resultado, vou até... para algum parente. Elias, você consegue fechar aqui? Qual câmera que eu poderia fechar isso aqui? Aqui está o exame de DNA provando que... está aqui, está a prova científica de que você é, sim, filha biológica do Antônio. Ou seja, quando a sua mãe estava grávida, ele queria que a sua mãe abortasse, a sua mãe não abortou, teve você, e só aos 29 anos que você tomou conhecimento de toda essa história, e tem um detalhe, um ingrediente nessa história que a Maria Lúcia estava me contando, que o casal está separado há 10 anos, e essa história teria sido estupim dessa separação também? Sim, isso também. Ou seja, uma acusação de traição, fez o casal se separar, a família viver tudo isso, e agora o exame prova que a sua mãe estava certa. Isso, é verdade, né, que sempre de tantas brigas falando, né, sobre esse assunto, eles acabaram se separando, né, e hoje estão separados já há 10 anos. Olha, olha para aquela câmera 4 ali, eu queria que você abrisse o seu coração nesse momento, isso é bom, né, cara, a gente mostrar, acho que muito mais que esclarecer uma história, é mostrar para a gente tomar cuidado com fofoca, com suspeita infundada, ou seja, um relacionamento que foi um verdadeiro inferno, para essa mulher sendo acusada a vida inteira de traição, o casal que se separou por causa disso, e isso é comum vocês assistirem lá no laboratório, né? Com certeza, com certeza, acusações sem embasamento científico. Muitas histórias ganham caminhos diferentes por causa disso, né? Maria, olha para aquela câmera 4, eu queria que você falasse primeiro para o seu pai, agora é prova, ele é o seu pai, queria que você olhasse para aquela câmera e falasse direto para o seu pai. Pai, hoje está aqui a prova de que o senhor realmente é meu pai, acabou a dúvida, não existe mais dúvida nem para mim, nem para o senhor. Agora tem uma pessoa que certamente deve ter o coração sangrando por causa dessa história, que é a sua mãe. Acusada de adultério, pressionada para fazer um aborto, acusada a vida inteira de traição e talvez teve que separar do homem que ela amava ou ama por causa disso. Fala com a sua mãe ali. Mãe, eu te amo muito por a senhora ter sido tão forte por mim, pela senhora, pelo casamento, apesar da senhora hoje não estar morando com meu pai, mas eu te admiro muito, te amo mãe. Obrigado, Maria Lúcia. Primeiro assim, pela disposição de buscar ajuda e de você perdoar o seu pai, tá? Muito obrigado. Que Deus ajude você a reconstruir, não guarda mágoa não. Eu que agradeço a você. Olha para frente, vamos reconstruir a história, tá bom? Tá bom. Cairo, obrigado mais uma vez, Cairo do Laboratório Biocrom, obrigado, viu? Boa sorte, que vocês sejam muito felizes, que esse exame seja um marco na vida de vocês. Amém. Tá bom? Obrigado, viu? Você também que tem uma história que depende de um exame de DNA, até aquela dúvida se é pai, se é mãe, qual o grau de parentesco, né? Se viu tanto sofrimento gerado por uma dúvida, entre em contato com a nossa produção, você vai falar com o Kaique, que é o nosso produtor. O telefone é o 3254-9287, 3254-9287. Você vai contar a sua história, nós vamos fazer o exame de DNA e você vai participar aqui do quadro DNA, Hora da Verdade. Tchau.